A gente está no abrigo de cachorro e a gente vai ver, né, ligar um amigo pra nenê. Ah, e por que é bom a gente vir no abrigo pra pegar o cachorro e não ir no pet shop de repente? Porque aqui se salva os cachorros. É, né? É que você está salvando uma vida, né? É. Está salvando um cachorro. Hummm, não vai levar todos eles. Cacucu. 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 Tem dois aqui, ó. Dois vani já, pecado. Pelo aqui. O que você quer saber sobre eles, nós vamos deixar vocês. Se eles foram encontrados, se eles foram encontrados, se eles foram encontrados. E mesmo se isso é o caso, nós vamos deixar vocês saber como eles fizeram com os clientes anteriormente. Ok? Se eles vieram com outros cachorros, se eles vieram com outros cachorros, eu vou te contar tudo isso. Se eles vieram com os filhos, tudo isso. Então, para você adotar um cachorro, qual a vantagem de adotar um cachorro? A gente está salvando, está salvando uma vida. A gente, realmente eles ficam aqui para adoção e tem vários tipos de animais. Tem gato, tem coelho, tem cachorro, né? E hoje a gente vai escolher um novo amigo para nós, na verdade. E é muito legal porque está salvando ele e trazendo que ele venha alegrar a nossa casa. Como você, eu mesmo nunca tinha vindo, nunca tinha ido num lugar onde tem que ajuda os animais. A gente veio organizado aqui, bem bonito. E eu estou muito feliz por poder ajudar esse novo avô. Vamos ver o nome que nós vamos dar pro Jhonny. Ele parece que ele já veio com o nome. Nós vamos trocar o nome que ele vai ter uma nova vida. Olha a todos esses. Nossa Senhora, meu irmão é essa? Nós vamos pegar aqui. Vai ser que eu estava fazendo aqui. Bem, Bel? É legal. É legal. Eu também vou pegar aqui. A gente vai pegar aqui com a casa. É legal, você vai pegar aqui. Você vai pegar aqui com a casa, o quê? Vamos cuidar deles! Vai lá pra casa! Vai lá pra casa! Gigante! Gigante! Olha só a cor! Olha só! Vamos cuidar dele, né Thor? Obrigado! Vocês gostam de comer? Não, eles estão bem! Obrigado! Esse baixo aqui é autônomo, mas vamos mudar o nome dele, né? Uma nova vida, um novo nome e um novo futuro pra ele. Thor, o que você acha da nossa experiência hoje? Foi bem legal! Tinha bastante cachorro, né? Foi difícil escolher, né Thor? É, foi difícil escolher! Quando a gente vamos lá, você só tem dó porque você só quer pegar todos, né? Acho que o pessoal que quer às vezes quer ter um animal de estimação, deveria visitar um abrigo desses animais, né? Eles tem vários tipos de cachorro Cachorro grande, cachorro pequeno tem coelho, tem... Hápteis! Hápteis! Então, é... E ver que tem realmente às vezes o cachorro ou o animal, quando ele fica um pouquinho mais velho ou quando ele é abandonado ninguém mais quer ele ele fica solto, fica largado e é a oportunidade que a gente tem de salvar uma vida, né? Olha que bonitinho aqui, né? Vamos agora levar ele, cuidar dele, dar comida pra ele, né Thor? Nós precisamos todos arrumar um nome pra ele, né? É! Então, você que está aí vendo esse vídeo nos ajude a dar um nome pra ele Olha a carinha dele! Hã? É! Põe uma sugestão do nome pra gente aqui que a gente vai pegar e vai escolher um deles e depois manda um presente pra você, hein? Pra você que a gente escolheu o nome você que escolheu o nome dele vai ganhar um presentinho do seu pra quem... pra quem não sabe a neném, ela foi achada pelo Thor Né, filho? Aham Lá em Curitiba ela foi deixada no portão da nossa casa e ela teve a sorte grande, né? Agora a gente virou uma cachorra internacional Tá com a casinha! Ganhou a casa! Vai lá! Viu? Vai lá! Aí é muito feliz!